oi 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 bom agora agora vamos trabalhar de minerador eu já fiz uma live cara a primeira live de gta um tempo atrás caralho de barulho é esse velho de microfone um tempinho atrás já fiz uma live e eu fiz de minerador só que acho que muita gente não viu esse vídeo então vou fazer esse trabalho de novo de minerador eu ainda estou aqui naquele servidor Brasil Rio RP eu acho que é o nome assim estou jogando nele ainda e assim que o servidor lá que eu vou abrir novamente que ele está em manutenção eu volto para lá com a nossa série continuar nossa série esse aqui é um videozinho extra né o canal não ficar sem vídeo então vamos lá no local pegar nosso caminhão e fazer nossa mineração cara beleza a gente já está chegando aqui já pelo minimapo ali eu peguei o carro do táxi lá mesmo que se foda depois eu peço para o seguro pegar o carro aqui do táxi e vamos entrar aqui na mineradora não dá para fazer muita ação aqui ainda no início cara tipo eu sei que vocês gostam né ficar fugindo da polícia essas porra eu tô com pouco dinheiro né cara vai ter esse servidor agora então não tem como eu fazer isso mas eu vou tentar no último videozinho aqui desse servidor provavelmente vai ser do sábado né vamos ver o que que dá cara vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com essas polícia aqui beleza deixa eu ver se é aqui que eu tenho que ficar cara deixa eu ver onde eu tenho que pegar carro será que eu tenho que chegar com com o caminhão já velho caralho e bom parece que é nesse lugar aqui que a gente pega o caminhão né mas cadê aqui ó e aqui eu acho que aqui ó é para retornar o serviço o 11 e agora sim o negócio fica interessante agora sim acho que ela vai funcionar caminhão é e rapaz e bora lá nessa porra e agora sim nós vamos lá para mina e tem que ir lá na mina e agora temos que ir lá naquele local cinco quilômetros para chegar lá vamos ver se esse emprego vai render um dinheiro em bom cara que se a gente conseguir fazer um dinheiro bom quem sabe a gente não consegue comprar cigarro com uma arma não sei quanto que é a arma aqui no servidor não sei se é caro se é baratinho a primeira pessoa que descer caminhão a primeira pessoa boca e talista de emprego o cara falando ali no chat sequestrar minha sogra o outro botou bem feito para o sequestrador a caralho espesso demais o outro não ele me falou caralho eu não sei cara o que eu tô fazendo no vídeo é tipo seguido aqui eu não sei se no vídeo no primeiro vídeo gta se eu falei sobre live cara eu vi que vocês estão pedindo para fazer live de gta mas eu preciso saber tipo qual o melhor dia e horário cara para fazer live para vocês é tipo deixa nos comentários aí embaixo melhor dia e horário e aí eu vou conseguir tirar a média né saber que hora começar a live para vocês e dá para fazer uma live vizinho de duas horas assim tá de boa dá para fazer sim e quando eu chegar lá no na mina de novo aí eu volto aqui e aí chegamos aqui novamente cara não essa porra vai ficar quebrada toda hora que eu venho aqui eu quebro e volto já cara já consertou velho deixa aquela porra ali quebrada e vamos aqui pegar agora vou ver cara tem que dar certo isso aqui velho porra eu acho que é só chegar lá que já vai pegar a missão vamos ver seria massa se isso aqui enchesse de areia de alguma coisa vamos ver se tem essa animação aqui vamos ver vamos ver se tem essa animação aqui é uma aqui dá para comprar de boa hein vamos ver vamos ver e vai agora e parece que é ali embaixo tem que ir e aí mesmo tá enchendo mineral e eu acho que sim naquela mensagem verde ali e eu não pensei de fazer nada não e só tem que esperar cara pessoal agora que eu tô reparando velho eu estou reparando uma coisa aqui vou apertar cá aqui pra a menina o minério tá vindo tudo para o meu inventário não tá implementado do caminhão então tem que esperar ali ó tem 47 minérios então quando chegar sem aí eu pego e vou para o local lá e provavelmente eu tenho que processar o minério alguma coisa então já voltei bom parece que agora a gente já pegou o máximo hein tá na mensagem vermelha ali essa porta em francês então vambora deixa eu fazer um cortezinho aqui tem que vir por aqui fazer um corte-caminho, cara não vai dar muito certo esse corte-caminho não vamos seguir aqui é porque tem que vir ali por trás ali ó bom eu sei que se eu não tivesse feito esse corte-caminho eu tava saindo aqui né então meio que eu só atrasei mais vou pedir mais rápido agora a gente tem que levar o minério para processar isso fica a 5 km 5 km aqui cara lá perto de onde que eu peguei o o caminhão aí depois sim a gente vai poder vender aí ver quanto que nós vamos conseguir retirar fazendo minério aqui e eu vou quebrar essa porra de novo cara isso conserta muito rápido essa paradinha aqui cara eu só fui reparar isso aqui velho no life esse dinossauro e olha que eu já tinha um GTA há uns 2 anos já pô quem é que lembra dessa curvinha aqui hein o policial foi passar direto ah caralho ah caralho aquele vídeo foi massa velho vocês meteram like pra caralho aquele vídeo foi massa mas também fiz o policial duas vezes velho perdeu o rumo e aqui eu meio que joguei o carro pro lado o policial subiu aqui nessa parada aqui velho foi massa mas se você não viu esse vídeo ainda cara tá aí acho que foi semana passada né que eu postei foi na sexta, sábado passado aqui a gente vai ter que entrar hein foi nessa parte aqui também que eu deixei um policial entrando aqui e eu passei direto lá por cima não foi nesse servidor né mas tá ele já tá chegando aqui no processador e vai ter que entrar aqui nessa portinha e vamos ver o que que... ih rapaz tem cara aqui já hein tomara que ele não e não venha me roubar né velho que eu tô sem mole cara esse cara tá meio louco aqui hein velho bom dia aí, bom dia bom dia rapaz que motão hein é, os caras deixaram a moto aí e trancaram ah, deixaram a moto aqui e trancaram deixaram aí e trancaram, deixaram de foto é igualzinho a minha só que não é minha essa aqui não e quanto tá custando essa moto aí velho essa moto tá custando 21.500 eu comprei uma dessa aqui igualzinha, a mesma cor dela ah, 21.500 é barato né tá barato tem... tem moto... moto brasileira, aquelas tipo CZ, ECG rapaz, eu acho que não mano pode crer qual o carro mais baratinho que tem aqui cara? o carrinho máximo? ah não, uns carros feios e baratos velho deve ser uns 8 ou 10 mil por aí ah não aí não vale a pena não né e arma cara tipo eu vejo direto os caras se matando aqui é tão fácil assim a arma a arma é 6 mil pô uma pistolinha igual eu tô aqui ó e precisa de licença? só é lá comprar e pronto ah, pode crer direto vejo os caras se matando aí e dá dinheiro esse aqui cara? fazer minério? rapaz, eu tô testando agora aqui ah, pode crer também vai embora velho velho esses caras armados aí eu tô puxando assuntos só pra essas porra não matar eu não quero perder dinheiro não falou, falou mano vai embora caralho tomar no cu ahem você não pode carregar mais metal como é que é velho? 30 metal, acabou? você vai conseguir botar no inventário do caminhão? não sei nem se tem inventário putz, vou ter que ir lá vender depois voltar, processar de novo vamos ver aqui aonde que tem que ir aonde tem que ir se é muito longe aqui ó aqui ó aqui pra vender já então vambora lá bom aí chegou aqui no local pra poder vender epa umas travadinhas acabou já bom, diz aqui que é aqui que se vende né? caralho caralho paro da travado fila da puta vem você vendeu metal caralho vai ficar vendendo um em um velho nossa tá dando um dinheirinho por um velho caralho isso deixa vendendo aí vamos ver quanto que vai dar caralho velho olha aí já tô com 10 mil ali ainda tem que processar esses outros 40 aqui ainda caralho eu tô achando que no sei se é o próximo vídeo o outro cara a gente já vai poder comprar tipo uma motinha ah não sei quanto que o cara falou que era a moto cara agora eu não me lembro ele falou 7 mil ou foi 21 mil eu acho que foi 21 mil velho eu tô tentando fazer o seguinte vou comprar uma moto olha pra cá eu vou comprar uma moto e aí eu vou meter o assalto né comprar uma arminha também qualquer 6 mil arma deixa eu ir lá processar e voltar aqui de novo pra poder vender vamos ver quanto que vai dar no final bom já vendi mais uma remessa aqui de de minério agora falta 10 pra processar cara já estamos com 13.441 velho caralho que neblina da porra essa aqui agora do jogo vamos lá tem esse aqui caralho acho que já vai dar no próximo vídeo eu já vou comprar a moto caralho olha o cara ali velho ah não é mil sei que tinha cara que ia passar 58 mil pro outro agora eu vou no próximo vídeo eu vou comprar uma motinha e vou comprar uma pistola é o jeito né motinha e pistola deixa eu ir lá no local processar esse pouquinho que falta aqui e aí eu volto pra terminar o vídeo pra falar vocês quantos que eu consegui fazendo minério aqui cara eu não lembro quantos que eu comecei eu tava com 7 mil né já tô com 13 cara isso foi só uma viagem e você viu ali que não precisa do caminhão pra poder fazer minério né o minério vai direto pro seu seu inventário mas eu tô aqui fazendo né eu tô usando caminhão mesmo cara pra ficar um pouco mais realista né que ninguém fica levando minério na mochila então uma coisa dá pra reparar né cara diferente daquele servidor que eu jogo que aqui é muito mais fácil você pegar dinheiro mas eu creio que isso é um pouco desvantagem cara porque você acaba tendo tudo muito rápido então você vai começar a enjoar tá ligado quando o jogo é mais difícil você dá tendência você jogar muito muito mais pra poder conseguir né as coisas então sei lá eu creio que é isso então vamos aqui esperar minerar isso aqui pra gente poder prosseguir é acho que esse videozinho eu falei no início ali que ia ficar pequeno né mas eu acho que ele ficou um pouquinho grande pra vocês nada exagerado porque eu não gosto e porque também o meu processador é uma bosta pra processar vídeo grande então vamos ver aqui se acabou ae porra acabou agora vamos lá vender o que falta tá aí cara vendemos todos os os minérios agora estamos com 14.446 cara vai dar pra comprar a moto e a arma aí sim cara eu tô indo ali no banco pra guardar esse dinheiro cara provavelmente cara eu ganhei ali um em torno de uns 8 mil cara com esse minério 17 porque você ganha praticamente 800 reais a cada sei lá meia hora no servidor 20 minutos então deixa eu aguardar o dinheiro pra não perder aí a gente acaba o vídeo depositar 15.100 pronto deixa esse dinheiro aqui depositado mais segura beleza então até o próximo vídeo deixa aquele like zinho valeu e falou tchau 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 tchau